Ei, olha só essa surpresa que eu tive. É o que eu achei na rua pra você. E agora? E agora que nós temos um quadro novo. É o Se Vira Rai. Eu recebo um desafio com o objeto que alguém escolheu pra transformar em algo bem massa. Então eu recebi duas cabeceiras velhas e bora ver no que deu. Eu comecei pegando uma delas e cortando ao meio. Então eu lixei, passei um fundo preparador e pintei com uma tinta branca. Aí eu instalei dobradiças em uma daquelas partes que eu cortei e prendi bem no meio da cabeceira que estava inteira. Depois eu virei e fiz a mesma coisa do outro lado. Peguei a parte que era só uma metade e prendi na cabeceira inteira. Então deixa eu te mostrar o que eu pensei aqui. Você pode abrir apenas um dos lados e você tem um aparador ou até mesmo uma mesinha pequena de dois lugares, olha. Ou você pode abrir os dois lados, colocar um tampo maior e teremos uma mesa de jantar. Então bora relembrar. Eu recebi duas cabeceiras velhas e veja só no que eu transformei. Eita, eu tô achando que eu me virei bem, hein? De 0 a 10, qual anota você me dá? Já segue o Gaveta Mix pra mais dicas. E me conta qual objeto você tem aí.